Corte a berinjela em fatias Tempere a carne moída com cebola, alho, queijo parmesão, cheiro verde, sal, pimenta e misture Tempere a berinjela com sal, espalhe um pouco da carne por cima dela desse jeito aí Adicione o queijo mais uma fatia de berinjela e aperte muito bem Tempere os ovos com sal e pimenta, passe as berinjelas na farinha de trigo, no ovo e na farinha pão Leve pro forno a 200 graus em uma assadeira antiaderente com fio de azeite por 15 minutos de cada lado Ou frite no óleo queijo Agora é só colocar em uma travessa com queijo de mussarela, molho de tomate, parmesão Levar pro forno só pra gratinar e é só se deliciar